A cidade se desce A cidade nua, a cidade crua Tristeza na rua, a cidade que se esquece É a mesma que enlouquece A cara do abandono, a tristeza do abandono A cidade corre, a cidade se morre Na tristeza do rir A cidade descalça Sem riso, sem pranto, sem nada, sem nada, sem nada Eu só quero a cidade, só quero a cidade, só A cidade, só A cidade, só Almas de concreto, diluindo o amor Vida de concreto, plantando dor A cidade se veste, quase nua Quando a lua alumia meu coração abandonado Quando a lua alumia meu coração abandonado Abandonado A cidade, só A cidade se veste, quase nua Quando a lua alumia meu coração abandonado 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 Abandonado